Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Paz, irmãos. Bom dia. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 1. A gente vai continuar falando um pouco sobre família, mas por outros ângulos, né? Por outras perspectivas. E hoje pela manhã eu quero falar sobre a infantilidade do dizimista. É o nosso tema. O dizimista é um cristão infantil. E isso vai tocar a família porque o divórcio é a conclusão de um processo de avareza. Só pessoas avarentas se divorciam. Todo divórcio é a morte ou o fim da generosidade. É a conclusão de um processo, né? Onde uma parte semeava e a outra parte não semeava. Então alguém rompe, né? Alguém cansa e diz, não quero mais esse processo. Então ao falar da sua maturidade com Deus, consequentemente você vai enxergar as suas imaturidades na vida pessoal, né? Eu falei um pouco sobre isso ontem. Crise no altar, crise no lar. Crise no lar, crise no altar. Então essa é a via de mão dupla. Se não tiver bem com Deus, não fica bem com ninguém. Se lutar pra ficar bem com alguém, vai ficar bem com Deus. E não tem como, né? É céu e terra. Seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Primeiro mandamento, amar a Deus. Segundo mandamento, amar o próximo como a si. Então é uma via de mão dupla. Uma coisa vai tocar a outra. Não tem como ser péssimo marido e bom crente. Não tem como ser péssimo pai e bom marido. Uma coisa vai tocar a outra. E falei isso ontem, nada melhor que o texto de Malaquias, né? Porque todo versículo é mal compreendido se a gente não lê o livro inteiro, né? A carta toda. Então Malaquias 3 é mal compreendido por pastores que abusam, por crentes gananciosos e avarentes que não querem obedecer. Aí nem o pastor prega direito o texto, nem a igreja quer compreender o texto. E a gente perde a beleza de um dos livros mais importantes da Bíblia, que é o livro de Malaquias. E um dos versículos mais importantes da Bíblia, que é um Deus espiritual afirmando categoricamente que é roubado. Se você é crente e isso não te incomoda, eu acho que você não nasceu de novo. Ninguém pode roubar a Deus. Mas ele diz que está sendo roubado. Aí se você amasse a Deus, você parava pra ouvir. Senhor, o que isso significa? O que o Senhor quer dizer com isso? Mas a gente, ó... Hoje mesmo, mais um daqueles dizimistas, né, que eu falei lá no primeiro dia. Veio de novo aqui no meu Instagram. Aproveita que está pregando sobre graça e para de falar sobre dízimo. Nossa. Aí eu perguntei pra ele assim, ó... Na sua lógica, na lei, éramos obrigados a ser generosos. Éramos forçados. E na graça somos voluntariamente egoístas? Que lógica é? Que evangelho é esse? A lei me obriga a ser generoso. Aí eu dou 10%. Agora estou na graça. O que é que eu faço na graça? Nada. Então a graça me torna voluntariamente egoísta? Faz sentido? Mas eu não peço nenhum esforço teológico. Eu só peço que você analise a vida de uma pessoa que pensa assim. Chegue perto da vida. Você vê o fruto, o resultado, as relações, o casamento. Como é esse cara e a esposa? Só chega perto. Porque em lares evangélicos, homens geralmente investem em carros e esposas imploram absorvente. Bem provavelmente, esse indivíduo está nesse tipo de relação. Onde a esposa é totalmente desprezada. E ele é o gatinho. Aí quando você ouvir a notícia que o divórcio chegou, não ore. Lembre da oração de ontem. Não ore. O princípio foi quebrado. Ele negou a esposa o que ele negou a Deus. Assim como ele perdeu o altar com Deus, ele perdeu a aliança com a esposa. Não ore. Deixe claro pra ele. Você é rebelde. A aliança com Deus, a aliança com a mulher da sua mocidade. Se vira com o princípio, depois volta e a gente ora. Se ele despreza o mecanismo que o salvou, que é a obra da igreja, o que você pode esperar dele? Tipo, a igreja, a casa do pão. O cara comeu desse pão. Ele nasceu de novo, ele conheceu Jesus. Então qual o mínimo que se espera? Gratidão. Comprar um fermento, uma nova massa, sabe? Uma panela, pagar a conta de luz. É o mínimo que se espera. Um relacionamento, sim ou não? Então que... Agora vamos falar de casamento. Que aliança é essa onde o cara despreza financeiramente o cuidado que ele deve ter com a esposa? Assim como a obra do Senhor, irmão, mulher é coisa cara. Não quer investir na sua mulher? Compre um pet e mesmo assim é caro. Tentei... Tem um tristemunho, né? Tentei salvar um periquito lá em casa. Quebrou a patinha, acho que um cachorro, um dos cachorros mordeu ou um menino pisou na pata. Fui tentar salvar 400 reais da cirurgia, o bichinho morreu. Mas... Ah, pastor, se você soubesse que ia morrer, você pagaria? Pagaria. Romanos 8. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Olha só que coisa que parece ser banal, mas eu não queria viver com essa perturbação. É uma criatura de Deus que o problema dessa criatura é uma oportunidade de eu provar que eu nasci de novo e sou um discípulo de Jesus, ao ter essa preocupação. Então, se eu tô cuidando de um periquito, que custou 50 reais, calopsita, periquito, não. Toda vez eu confundo. O que é que eu vou negar a Deus? O que é que eu vou negar a você? O que é que eu vou negar ao pobre? O que é que eu vou negar à viúva, ao ofo, à minha esposa? É disso que eu tô falando. Não se trata, sabe? As pessoas, às vezes, se prendem aos termos. Ah, mas diz, não sei o quê, chame de do que você quiser. Mas eu tô dizendo o quê? Se você tem uma aliança com aquilo que te salva, te beneficia e te abençoa, há contrapartida, há devolutiva. Não é monólogo, não é via de mão única, é via de mão dupla. É o que a gente faz com aquilo que a gente ama. O que é que a gente faz? Presenteia. Deus amou o mundo de tal maneira e... 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 Oh! Acabou a polêmica, eu poderia acabar a pregação. O que é que o amor faz? Ah, obrigado. Resolvemos o problema? Só vou encher linguiça agora. E não sei como eu vou fazer, porque eu tenho que encher linguiça duas horas. Vai parar pra tomar café e depois volta. E já resolvemos. O amor doa. Você ama? Amo. Aí imagina agora. Por que um cristão dizimista é um crente infantil? Porque ele tá dizendo que só ama a Deus 10%. Imagina. Ah, vou no shopping comprar um presente pro meu filho. Aí eu tô lá. Ô pai, vê esse tênis, vê essa camisa, vê essa jaqueta aqui. Ô meu filho, não dá. Só a blusinha ali que eu comprei pra você já bateu os 10%. Deixa pro mês que vem. É isso que a gente tá fazendo com Deus. Ô senhor, toma aí. Desimista fiel. Mas não pede mais nada não, tá? Não cresce. Não rompe. E a gente tá falando avivamento, cantando avivamento. Como? Onde há avivamento e plenitude espiritual, calculadora é quebrada, irmão. Dízimo é parâmetro de obediência mínima pra um crente maduro. Dízimo é o mínimo que um crente avivado entrega pro mecanismo do reino de Deus que o salvou. Porque ele tá disposto a qualquer coisa. Você quer um exemplo? Atos 1, 8. Recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Lembra do texto? Aí, ó. Recebereis poder ou virtude em outras versões. No grego, dunamis. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas. A palavra testemunha, no português, nem chega perto do que tá no grego. E no grego é a palavra martus. De onde vem a palavra mártire. Então, o texto não diz que a gente tá recebendo poder pra ficar aleluiado. Pra ter dom espiritual. O Senhor Jesus tá dizendo, o Espírito Santo vai descer sobre vocês e vai capacitar vocês pra morrerem. Se o crente que recebe o Espírito Santo recebe uma capacidade interior de amar a Jesus com tanto radicalismo e entrega, que se tentarem matar ele, ele aceita morrer, qual o problema com o nosso bolso? Qual o problema com a nossa generosidade? Se ele me prometeu a morte, por que as reservas materiais e financeiras? Se o que é mais precioso na nossa vida, que é o respirar, ele colocou em xeque. E esse aqui é o processo do apóstolo Pedro. Negou porque não queria ser martus. Mas depois que passou pela escola do discipulado, aceitou ser crucificado de cabeça pra baixo. Ele negou porque não queria ser discípulo. Ele negou porque não queria morrer. Mas quando veio o rema... Se você me ama, pare de dar trabalho e trabalhe. Virou a chave. Aí ele falou, agora eu aceito a morte. Se eu tô morto... Por que meu egoísmo está vivo? Por que minha avareza está viva? E isso vai afetar a qualidade das nossas famílias. Não há generosidade. Eu falei onde? Ah, eu gravei um vídeo essa semana. Pediram pra eu gravar um vídeo pro machonaria. Aí eu dei esse testemunho assim. Tô fora de casa desde sexta, né? Sexta, sábado, domingo. Só volta amanhã à tarde. Aí já tô visualizando. Porque pra mim isso é evangelho. Evangelho não é o que a gente tá fazendo aqui não, tá? Evangelho é o que a gente vai fazer quando isso aqui acabar. Nosso culto verdadeiro vai começar quando esse culto terminar. Porque a gente vai viver o que a gente diz que ouviu. O que a gente diz que aprendeu. Aí eu chego em casa de uma viagem e não consigo respirar. Porque eu quero ficar no meu sofá, tranquilinho, botar uma série da Netflix. Aí vem pra cima de mim os cachorros. Vem pra cima de mim a mulher. Vem pra cima de mim, pai, pai, pai. Aí a mulher diz, o marido é meu. Aí o menino diz, o pai é meu. Aí o cachorro... Aí o cachorro fica lambendo seu pé, o menino fica puxando seu braço e a mulher fica afungando no seu cangote. E você fica o quê? O evangelho está sendo vivido dentro da minha casa. Se eu fechar a porta... Se tiver apocalipse zumbi, The Walking Dead, só fecho a porta... Sabe? Livro, café... Tamo bem. Se tiver um estoque de café e meus livros tiver dentro de casa... Aqueles meninos e os cachorros... Nem saio pra defender ninguém, não. Pode comer o povo aí. Vamos ficar aqui dentro. E se entrar eu pego minha doze ali, já deixo do lado da porta... E arranco a cabeça de um zumbi aí. Zumbi alienígena. Mas a gente não entende isso, né, querido? Que o avivamento final é isso. O evangelho reformulou a igreja. Vamos lá. O que é mais importante na obra de Deus? A igreja ou a família? Pode falar, gente. O pastor Clodoaldo não vai maltratar vocês, não. Hã? Tá. Vamos lá. Eu também penso assim. Mas só pra gente organizar ideias. Deus inaugura a existência humana, o mundo, com um templo ou com uma família? Opa, então a família é mais importante que a igreja, sim ou não? Sim, no plano original. Mas a gente tá no plano original? A gente tá onde? No mundo caído, certo? Aí a igreja nasce pra quê? Restaurar o plano original. Então, teoricamente, a família é mais importante, mas ela não é mais porque ela tá caída. Aí mais importante se torna a igreja. Mas qual é a missão da igreja? Qual a missão da igreja? Então, para de achar que espiritualidade é ser esquisito. Paulo disse, em 1 Coríntios 12, que os dons são dados por um fim comum. Da palavra comuna, da palavra comunitário, da palavra coinonia. Então, você não ora em língua pra ser o bonitão da igreja. Olha como eu sou espiritual. E aí? Postei semana passada, o pastor subindo na pilaza da igreja, na unção do pica-pau. Em que isso vai mudar a vida dele e a vida dos irmãos? Aí a unção de helicóptero, a unção de não sei o quê. Antigamente, a unção da cara do leão. Os caras mijavam pela cidade, marcando território. Quanto mais esquisita a espiritualidade cristã, mais desfuncional a família é. Tem dom? Tem. Para um fim comum. Paulo diz, só ore em línguas. Interferindo na liturgia, se houver quem interprete. Mas ele diz, eu não estou censurando. Busque os melhores dons e eu oro em línguas mais do que todos vós. Mas virou show. Dom virou show. Pegue um crente extravagante e só olhe a família dele. Por isso que eu sempre falo, brincando, mas falando sério. Não confie em pastores que usam peruca. Não confie em pastores com terno brilhoso, sapato com couro de jacaré. Terno de couro. Assim, ó. Quando, sabe? Você olha assim, parece o Zé Bonitinho Gospen, não? Sapato com bico assim, couro de jacaré. Um terno roxo de couro. Um cinto, sei lá, doce gabana. Levanta e vai embora. Ou assim, ó. Outra coisa que você tem que prestar atenção. O pregador fala uma frase de efeito e rio a oração em línguas no final. Levante e vai embora. Levante e vai embora. Dom espiritual não é coisa de menino. O que o pregador quer dizer com isso? Porque Deus vai cumprir a promessa na sua vida. Decanta lá, Marnubi, a sec... Fala o resto. Entendeu? Porque você, varoa, vai chegar um varão na sua vida e o nome dele é... Labassuri Anderrébias. Fala aí, se não tá assim. E você, né? Tá tão escasso assim. Fala, eu quero casar. Eu não sei traduzir as línguas. Como eu vou saber que é minha alma, gêmea? Eu não sei quem é o decanto alabarrais. Por exemplo, tem um cara em Tocantins, um pastor. Eu vou fazer uma reflexão teológica sobre ele. Aí ele tá pregando, igreja cheia, berçário gospel. E ele, Deus me mandou de São Paulo aqui pro Tocantins, pra... O cara foi preso por abuso sexual. Onde há uma teologia infantil, há um desvio moral fundamental. Só olhe pra vida do sujeito. Porque todo homem espiritual, teologicamente sério, ele é funcional. Tem a parte espiritual, nenhum problema. Se é poder de Deus, é poder de Deus. Não precisamos forçar nada. Mas você vai ver a vida dele, a vida dele crescendo o quê? Ordeiramente. Sem extravagância. É triste. Mas é fato. Você quer outro tristemunho? Um... Um senhor já no Brasil, que é tido por profeta, que gosta de orar em línguas com os passarinhos. Aí ele tem um lema que tudo fala, tudo fala. Aí ele vê uma placa de carro e falou, ó... A. A é abençoado. D. De Deus. Ó aí. Pronto. Pronto o quê? Deus tá falando. Aí para. Olha ali, Deus falando, passarinho. Olha ali, Deus falando, vento. Aí perguntaram pra mim. Sei lá. Tem histórias que... Extravagantes. Que o cara... Para uma churrascaria, sobe em cima da mesa, fica gritando igual o leão. Ela tem que ter coragem, né? Pra fazer um negócio desse. Mas tudo bem. A Bíblia diz que um... Um jumento falou. Não tem um problema. Mas é o Espírito Santo? Se for, eu... Me caro. Aí perguntaram. O que você acha desse homem de Deus? Eu falo, é... Extravagante, mas... É um homem de Deus. Aí daqui a pouco liga... Umas pastoras, amiga minha, de Curitiba. Senhorinha. Penha do Cocó. Não é menina aventureira, né? E uma pastora da Itália. Diz, ô pastozão. Você não sabe não, é? Sei não. Não referendo esse sujeito, não. Não vale nenhuma cibalena. Aí eu falei, o que foi, pastor? Ele falou, ela falou. Ele ficou cantando em línguas tanto com os passarinhos que achou a periquita das irmãs. Extravagante. Por isso que Paulo disse, não ultrapasse o que está escrito. Então, se o pregador está floreando, presta atenção. Se o pregador está inventando demais, presta atenção. Eu acordei já com o maldito de um vídeo na minha rede social, de um cara falando que o Espírito Santo deveria ser apedrejado junto com Maria. Teólogo, doutor e não sei o quê lá, em grego, em hebraico e não sei o quê. Que José é corno. Olha só, um pastor. Irmãos, fosse um muçulmano, ia atrás do camarada para dar uma surra nele. Meu Deus, de onde está saindo tanta maluquice? Mas não vamos longe, é o que eu estou dizendo. Só olhe para a vida pessoal de pessoas assim. Como a pessoa chega a um nível de insanidade e blasfema? E tem seguidor. Tem quem queira ouvir as loucuras. O fim do nosso avivamento é o café da manhã no domingo em família. Guarde isso. Essa é a cena. Qual a cena ideal? A igreja fez a sua obra de maneira tão eficiente que reconstruiu o mundo ideal para as famílias. O fim da obra da igreja é a reconstrução do plano original. Qual o plano original? Um templo? Não. Um lar. E para isso temos que entregar tudo o que somos, tudo o que temos. com toda a nossa força. Já. Mas vamos ao texto de Malaquias. Divórcios são as conclusões de um processo de avareza. Apenas avarentos se divorciam. Pode perceber, aplica isso agora e reflete. Se você já viveu danos em relacionamento, quem causou o dano é avarento. Pode perceber. avarento financeiramente, apegado ao dinheiro. Ninguém que é generoso entra em rupturas de relacionamento, fere pessoas, trai pessoas. Por quê? É generoso. E a generosidade leva a pessoa o quê? A uma compaixão. Ela pode até irar, mas na hora de agir, ela quebranta. é aquela história que Jesus falou. Dois filhos, mandou um ir e ele disse, vou. Mandou o outro e o outro disse, não vou. Quem disse que ia, não foi. Quem disse que não ia, foi. É isso que eu estou falando. Malaquias 1, servo é serva, verso 6. O senhor dos exércitos diz aos sacerdotes, o filho honra seu pai, o servo respeita seu senhor. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira desprezamos teu nome? Vocês o desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre meu altar. E vocês perguntam, de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês os contaminam dizendo que a mesa do senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados? e doentes apresentem ofertas como essas ao seu governante e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês. Diz o senhor. Então, qual é o primeiro problema do texto de Malaquias? Deus se sentindo desrespeitado. O que eu falei um pouco ontem, né? Ah, eu não dizimo porque não sobra. Não, dizimo não é sobra, dizimo é homenagem. O que você faz para Deus não é porque Deus precisa, mas porque você o ama e o honra. E você entende que a sua participação financeira é a única maneira de Deus materialmente agir. Se um discípulo de Jesus, um filho de Deus, não entregar seus recursos financeiros para a obra de Deus, a obra de Deus não funciona. porque ela tem uma ordem espiritual mas um mecanismo natural. Como eu disse ontem, ele é o cabeça e o cabeça é espiritual. Somos o corpo e o corpo é material. Se um pobre orar, um órfão orar, uma viúva orar a Deus espiritualmente, Deus responde espiritualmente, mas Deus só pode concretizar usando fisicamente as mãos, o tempo e o recurso de um crente. entende agora? Que nada tem a ver com religiosidade, lei, dízimo, o que diz, o que não diz. É a consciência que eu sou a ação de Cristo no mundo. Na verdade, eu sou Ele. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não agir, ninguém vai agir. Então Ele está dizendo, olha, todo servo honra seu Senhor e eu sou Senhor e Pai de vocês, cadê o respeito que se deve a mim? Foi aquele exemplo que eu dei do Dia dos Pais. Ah, eu congrego numa igreja rica, mas dizimo numa igreja pobre. Aí eu perguntei, no Dia dos Pais, você deixa de dar o presente ao seu pai rico e entrega a um pai mendigo? Para provar que é generoso? Não, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você honra seu pai e ajuda o pai pobre, mas você não vai deixar de honrar o seu pai, porque você não dá um presente a ele porque ele precisa, você dá um presente a ele porque ele é o quê? Seu pai. Então, dízimo ou qualquer contribuição do crente à obra de Deus não é porque a obra precisa, é porque você é grato. é porque você entende. Por exemplo, a gente vai ler o texto, os caras dizem, não, esse negócio de dízimo está errado, Paulo falou que a gente deve cooperar de acordo com o nosso coração. Que coração? Tu tem coração, é? Que coração? Tu não tem coração. Porque quando o indivíduo diz, contribuímos com o coração, ele está falando de arbítrio, volição, vontade. E um discípulo de Cristo é escravo. Não temos arbítrio, não temos vontade. Esse coração que Paulo fala, ele está contando que é o coração de quem nasceu de novo. E o coração de quem nasceu de novo, Cristo governa. Quando a pessoa diz, ah, é com o coração, ele está falando de sobras. Ele não está falando de primazia, ele não está falando de primícia, ele não está falando de primeiro fruto. Ele está falando dele mesmo, eu faço o que eu quiser. Como assim eu faço o que eu quiser? A Bíblia diz no Novo Testamento, dizem, vocês não sabem de nada, vocês é como uma folha soprada pelo vento que está aqui e hoje, amanhã, talvez desapareça. Se vocês estão dizendo, eu vou mudar de cidade, eu vou fazer negócio, eu vou fazer isso e aquilo, ele diz, vocês não sabem de nada, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. esse novo coração, esse coração é o novo coração. Tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne. Que coração é esse que Paulo está falando? O coração que ama o que Jesus ama e abomina o que Jesus abomina. Ama o que Jesus ama, odeia o que Jesus odeia. Então, se aquilo que Jesus ama e aquilo que Jesus odeia não movimenta você, você não tem coração. João falou isso na sua primeira epístola, se o irmão vem até ti em necessidade e você diz, vou orar por ti e está ao teu alcance fazer algo pelo irmão e não fez, como pode permanecer em ti o amor de Deus? Eu tenho dois casacos. O irmão, oh, eu estou com frio, eu vou orar. Oh, Senhor, aquece o meu irmão e saiu. João está dizendo, você não tem o amor de Deus porque está ao seu alcance resolver e você não quis. Como Jesus, invisível, vai resolver um problema visível? Através de você. Mas você não quer. Por isso que eu falei, foi ontem, antes de ontem, foi para os homens, né? O cara chega e diz, dízimo era comida, mas ele nunca deu sequer um alface para matar a fome de alguém. Ele sequer deu uma armarmita para alguém. Tudo que ele fala é para tirar de si a responsabilidade. Então, ele não está falando isso porque ele quer ser melhor que o discípulo da lei. Ele está dizendo tudo isso porque ele quer ser menor em responsabilidade. E isso vai afetar o casamento porque eu nunca vou ser um marido melhor porque todo marido melhor ele é surpreendente. Vamos lá. Honra e amor é aquilo que você faz quando não é obrigado a fazer. É aquilo que você entrega quando não te pediram nada. Isso é amor. Isso é honra. Honra é o que você faz na ausência da pessoa que você diz que ama. Você não precisa me convencer a presentear ninguém que eu amo. porque o amor é voluntário. Deus amou o mundo de tal maneira e todo aquele que ama é doador, altruísta, generoso, não precisa ser convencido disso. Então, um crente com um escorpião no bolso talvez seja o próximo divorciado da filha. E o próprio Deus disse entrega para o teu governador o carro sem motor que você trouxe aqui para mim que eu oferto. Ô, Jesus, quero ofertar um carro para o senhor. Nossa, que bonito, mas não tem motor, tá? Porque assim, trazendo para a lei ele está dizendo vocês estão trazendo os animais doentes e coisas. O cara olhava a sociedade agrária ou agropecuária, o cara olhava ali para um bezerro quase morrendo e falou ele morre daqui a duas horas. Se eu correr para a igreja dá tempo. Ele corria, aí o sacerdote não tinha tempo de verificar a oferta. Meloia, trouxe aqui uma ovelhinha gordinha para Deus. Meloia. Aí o sacerdote, ô glória, irmão, vamos orar. Aí o sacerdote ia atender ali num gabinete um irmão, problema, quando voltava, poxa, o ovelha morreu. Então falou, vocês trazem o animal cego, o animal aleijado, o animal doente e vocês dizem que eu sou o pai de vocês? Tá quase igual à Keila, que é a Keila que deu em cima de mim, mas quase me mata. Eu trabalhava no estúdio de tatuagem, como eu disse ontem, e fazia uma célula lá. Aí as meninas ficou sabendo, tem uns caras crentes, tatuados aí, radical, tudo nazireu, tudo santo, bora lá. Aí ela chegou com seis sonhos de valsa que comprou na rodoviária, tudo estragado e eu comi. Fui internado no hospital. Conto essa história até hoje, mulher do céu, queria dar uma cantada no varão, mas já chegou querendo matar o cara. É isso que a gente tá dando pra Deus, a oferta estragada com prazo de validade, entendeu? E dizendo, olha como eu sou fiel. Ainda em Malaquias, no capítulo 2, versículo 13, tá escrito assim, ó, a outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele não dá atenção às suas ofertas nem as aceita com prazer. E ainda perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens, mas você foi infiel. Embora ela tenha continuado a ser sua companheira e esposa a qual você fez votos de casamento, acaso o Senhor não fez um só com a esposa? Corpo e espírito vocês pertencem a ele e o que ele quer dessa união? Quer filhos dedicados a ele, portanto, guardem seu coração, permaneçam fiel à esposa de sua mocidade, pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel, divorciasse da esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos exércitos, portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Aqui nesse contexto, a gente tem o segundo problema do texto de Isaías. Existe uma falsa espiritualidade, esse crente infiel nas ofertas e no altar primário de adoração cobre o altar de lágrima, é o cara do domingo, chora, arrepia, pula no poder, cai no poder, ri no espírito, fica aleluiado, mas, ele é infiel à mulher da mocidade e violento, ou seja, não é um discípulo. Então, percebe o meu raciocínio no livro de Malaquias? Se eu fui infiel a Deus, eu não sou zeloso, eu não tenho espírito de excelência pra com Deus. Isso vai tocar meu espírito de excelência onde? No casamento. Tem menos jovens hoje aqui. Vou dar só uma pílula grátis. Essa insensibilidade no altar leva o homem a uma insensibilidade no leito conjugal. E ele não ama a esposa. Ele não pega o que está lá em Cantares de Salomão e aplica. ele não ama a esposa. Ele não ama o corpo da esposa. Ele não faz o corpo da esposa descansar no leito conjugal. Quem tem ouvidos provavelmente ouça. Ele só quer usar a esposa dele. Por quê? Porque ele já está morto. Se um crente dizimista é imaturo, o crente não dizimista está morto espiritualmente. Ele não nasceu de novo ou ele está cauterizado, enrijecido, embrutecido pelo pecado. Ele está exercendo a natureza ainda carnal, animal, terrena e diabólica como disse Tiago. Então quando ele vai para o corpo da esposa ele vai com uma fome animal. A esposa não é um ser a ser amado. É um pedaço de carne a ser usado. E como isso cresce diante de Deus, diante da vida? Como esse Éden floresce com esse tipo de postura? Então percebe o que eu disse ontem? Problemas do casamento não nascem no casamento, nascem na ruptura da relação do indivíduo com Jesus. Porque além de tudo minha esposa é minha irmã e eu tenho que amá-la como eu amo a mim mesmo. vocês choram, gemem, enchem meu altar de lágrimas e o Senhor não dá atenção. Isaías 1 é grave, hein? Tem músicas que Jesus não quer ouvir. Tem orações que Jesus não ouve. Isaías 1 dever de casa para ler. O Senhor diz quanto mais vocês levantam a voz em oração e louvor eu fecho os olhos viro o rosto e tapo os ouvidos. Porque está no texto lá de Isaías eu abomino ajuntamento solene culto e iniquidade maldade no coração. Então assim, você não vai ser o meu adorador se é um péssimo marido. Você não vai dizer Jesus eu te amo agredindo sua esposa. Não quero. não quero o seu culto. Não quero sua oferta. Não adianta vir chorar aqui no meu altar e sair da igreja e gritar com a sua esposa. Não, 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 não quero. Então as coisas estão interligadas. aí por fim a gente vai para o texto mais temido do crente evangélico. Malaquias capítulo 3 verso 8 assim, ó quando um pregador fala Isaías 3 8 ixi os crentes ai mais um não é? Porque ninguém está querendo entender a lógica do texto. Malaquias tem 4 capítulos você só vai amar o 3 8 se conhecer o capítulo 1 capítulo 2 capítulo 4 se na comunhão com Deus perguntar porque ele está dizendo que a gente rouba ele. então nós falamos 3 esferas aqui eu quero tratar com vocês nesse primeiro tempo a gente já viu a primeira esfera e a primeira esfera é a espiritual já vimos a segunda esfera e a segunda esfera é a conjugal a familiar agora a gente vai ver a terceira esfera e a terceira esfera é o que? Social se um crente quebrar com Deus ele quebra o casamento ele quebra a sociedade se um crente for uma benção para Deus ele é uma benção para o casamento ele é uma benção para a sociedade então Malaquias 3 8 está escrito acaso alguém pode roubar a Deus mas vocês tem me roubado perguntam em que te roubamos vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas estão estão sob maldição pois a nação inteira tem me roubado tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo para que haja provisão em minha casa se o fizerem diz o Senhor abrirei as janelas dos céus para vocês derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las sim ponham-me a prova esse texto para mim é o segundo mais importante da Bíblia o primeiro é João 3 16 o segundo é esse aqui por que diz que a gente rouba Deus e diz que a gente pode desafiar Deus em outras palavras Anderson faça o que eu mandei e venha me questionar se eu não farei o que eu prometi é forte o texto assim ó Deus é igual o terceiro texto mais forte da Bíblia para mim está lá em provérbios eu não lembro qual pois eu trago a referência é aquele que dá o pobre empresta a Deus e Deus pagará o devido imagina toque 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 Jesus está em casa quem é é o Anderson vem aqui porque se eu pagar o que me deve eu ajudei 10 pobres o senhor falou que é forte macho como que o criador do universo diz se tu cuidar do pobre eu te devo uma hora eu pago você quer um exemplo lembrei agora Cornélio quem lembra dele em Atos ele não era judeu ele era gentil ele era centurião romano se não me fala memória ok aí o senhor envia o mensageiro para dizer o seguinte Cornélio as tuas orações e esmolas aos pobres subiram a Deus como um memorial Pedro e eu vim aqui para pregar o conselho de Deus para a tua salvação e a salvação da tua casa imagina irmão Deus não dorme tá é só uma analogia Deus acordava acordava a vida de Cornélio perturbando Deus Deus tu me deve Deus tu me deve Deus tu me deve é tipo o burrinho do Shrek chegamos assim ó Cornélio é quando é quando é quando Deus acordava e o memorial de Cornélio subiu a Deus tua oração em ignorância porque não nasceu de novo subiu e tua ajuda aos pobres subiu e Deus tá tão devedor teu que ele me mandou vir aqui para te pagar e ele vai te pagar com salvação Bob Marley ó nunca mais me julgue quando entrar no meu Instagram e me ver lá curtindo as músicas estranhas eu sei o que eu tô fazendo não sou menino nasci de novo sou casado marido de uma só mulher 16 anos nunca traí nunca vou trair sou pai de quatro meninos sou um pastor amo Jesus sou salvo vou entrar pela porta estreita então não fica de mimimi no meu Instagram a Bíblia diz em primeira de João que aquele que ama nasceu de Deus e viu a Deus se não nasceu vai nascer mas quem ama se encontrará com a verdade é igual quem tem fome e sede de justiça vai encontrar a fonte da justiça por exemplo o que é difícil para uma mente do berçário gospel assimilar Bob Marley porque era o que era o que ó tá vendo é o berçário e já maconheiro não tem nada de bom maconheiro mas amava sabia que ele foi batizado seis meses antes de morrer tá salve quando a gente chegar lá quem vai abrir o louvor não é a irmã que tava aqui não assim ó quando a gente chegar lá e o anjo da logística que eu acho que é o Gabriel fala pessoal começou a chegar os filhos da casa começou a chegar pode liberar aí aí bota um telão lá gospel pra gente ver nossa vida cinco minutos pro cu o maior culto da história bilhões de crente os crente do antigo testamento do novo aí o Gabriel falou aí botou o conêmetro pessoal da mídia pra tirar uma foto no final aí Gabriel falou pode liberar o louvor aí daqui a pouco o dread glorificado ele morreu careca por causa do câncer mas Paulo diz que vai ter um corpo glorificado então um dread dourado do Bob dread de ouro daqui a pouco irmão quando a gente falar quem será será que é Ana Paula será que é o Fernandinho será que é o Vilas Boas aí daqui a pouco só entra um cara com a guitarrinha aqui cantando o que João escreveu em Apocalipse que é o senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima aí ele entra só get up stand up e a gente olha daqui a pouco ele cansa tocou 10 aí pode substituir a menina de louvor aí entra Janis Joplin cantando Mercedes Benz duvida não macho quase não haverá pastor no céu essa tese é forte os inimigos da obra de Jesus são os pastores pra mim tese minha pelo que eu vejo em 24 anos só 10% dos pastores serão salvos é muita maldade e foi Jesus que disse os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros e eu aprendi isso na marra quando eu julguei um suicídio ao Espírito Santo disse eu não sabia que você era o salvador cálice mas vamos voltar vocês me roubaram nos dízimos das ofertas qual o pacto da lei o senhor falou pra Arão o seguinte estabeleça Israel a décima parte aos sacerdotes dizia a tribo de Levi e vos dou mandamento perpétuo décima parte tribo de Levi não tinha patrimônio propriedade das doze tribos a tribo de Levi foi a única que não recebeu herança porque era a única exclusiva ao sacerdócio eles eram responsáveis pelo que? liturgia Deus quer ser amado nele mesmo e a tribo de Levi cuidava dessa logística litúrgica pra que Israel adorasse ao senhor porém contudo todavia havia o aspecto social da obra de Deus paternidade social Deus queria ser pai até de quem não era aliançado então Deus pediu pra Israel cuidar de pobres órfãos estrangeiros viúvas o que a gente chama de quarteto da vulnerabilidade quando Deus diz que está sendo roubado o texto já é paradigmático porque há uma pergunta retórica em que te roubamos ou seja como materialmente podemos roubar um Deus que é espiritual é impossível mas a ordem já tinha sendo dada a décima parte é pra casa do tesouro para culto ação em favor do pobre órfão estrangeiro e viúva então eu estou olhando pra minha casa e não há um culto de excelência e não há um cuidado paternal social pro quarteto da vulnerabilidade então vocês me roubam no outro vocês me roubam no amor que eu queria ter pelo outro vocês dizem que me amam mas negam a mim a prerrogativa de amar tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo para que haja pode falar alto como que diz em sua versão provisão mantimento mantimento sim ou não mantimento é pra manter provisão é pra prover acabou o problema irmão não precisa se irritar e não precisa espiritualizar o que já é espiritual porque que a gente dizima porque que a gente coloca dinheiro na igreja e na obra de Deus bota o texto lá na tela porque que a gente leva os recursos da casa do tesouro para que haja pra que haja mantimento e mantimento é pra que pra manter acabou ninguém dizima pra ter ferrari ninguém dizima pra ficar milionário sabe de um lado tem um pastor mentindo dizendo oh você vai ficar rico e do outro tem um cristão achando que foi assaltado não a gente faz se tudo que Deus fizer é graça se ele prosperar a gente porque a gente é generoso glória a Deus por isso se ele não fizer não importa porque a gente não faz pra ele fazer a gente faz porque ele já fez ele nos amou e nos salvou então a gente faz pra que o que nos abençoou continue abençoando outros então a gente não faz por nenhuma recompensa a gente faz pra que o senhor salve pessoas pra que haja mantimento na casa do senhor essa é a reclamação esse é o roubo eu não tenho como servir pessoas o que que eu vou fazer eu tô em espírito eu sou invisível como eu vou resolver esse problema o estoque está vazio uma mãe está com fome uma criança está sem teto como eu vou resolver isso ah mas pastores tal 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 coisa falei pros homens na sexta-feira querido se você é um crente maduro você tem discernimento espiritual de onde congregar onde botar sua família e seu dinheiro essa desculpa você não pode dar a mim que pastores usam mal o dinheiro você não é um crente menino ou você é um crente menino assuma que você é um crente menino se você não é um crente menino você tem maturidade discernimento espiritual sabedoria bíblica pra saber o que é uma falsa igreja e uma verdadeira igreja um falso pastor é um verdadeiro pastor um pastor que tá usando mal o dinheiro e um pastor que tá usando bem o dinheiro se não tá usando bem você levanta pega sua família e sai por exemplo vou te dar um testemunho aqui um pastor em Goiânia sem vergonha foi condenado por um crime sexual assediando as garotas da igreja mas é uma das maiores igrejas de Goiânia milhões no palco LED telão fumaça sabe e uma música boa que é o que engana a crente porque crente não vive ele mente cantando aí a esposa ai eu vou na igreja do pastor famoso aí foi levou as duas filhas e o marido aí o marido tava lá daqui a pouco ele com a bíblia pegou o celular abriu tinha matéria no jornal o pastor é acusado de crime sexual na hora ele pegou a esposa e falou bem assim é nesse lugar que você quer criar suas filhas é esse homem que você quer que proteja biblicamente suas filhas pode ficar aí com seu pastor de estimação vou lá no infantil pegar as minhas duas filhas um abraço é isso você não é menino você tem uma bíblia você tem discernimento você tem conhecimento então se a igreja não glorifica Deus se o pastor não é aprovado você levanta e sai por isso eu tenho uma frase procure uma igreja próxima a sua bíblia e não próxima a sua conveniência pode estar a duas horas de distância da sua casa é uma igreja bíblica vou pagar o preço mas o que a gente vai procura uma igreja perto da conveniência é pertinho de casa mas é um falso profeta não vem com esse caô ouvia pro deserto pra ouvir João xingar eles malditos quem falou que vocês vão escapar da ira vindoura imagina pegar trem atravessar o rio andar cavalo sabe chegar todo suado no culto e o pastor canalhas malditos raça de víboras mas era a mensagem que o povo queria ouvir era um homem perto da bíblia e não perto da conveniência do povo então encerramos aqui qual o tripé de um divórcio familiar processo de avareza eu desonrei Deus malaquias 1 eu desonrei minha esposa malaquias 2 desonrei meu próximo malaquias 3 então se eu honrar a Deus eu honro minha esposa e honro qualquer um e vira um ciclo do bem honro minha esposa honro meu próximo honro meu irmão honro meus líderes honro a igreja honro as autoridades e vou um ciclo crescente de sanidade santidade vida espiritual generosidade então quando eu digo que eu jamais vou trair aquilo eu não estou apelando a uma força em mim como se eu fosse melhor que qualquer outro homem eu estou falando do altar eu não tenho nenhum interesse e nenhuma capacidade de ser incrédulo então meu alvo é Cristo então eu não estou falando sobre mim não estou falando sobre virtudes morais trapo de imundícia eu estou falando sobre adoração trair aquele é arrebentar o meu altar com Jesus eu não vou viver essa amargura de vida irmão então percebe uma fidelidade vai gerando outra fidelidade uma infidelidade vai gerando outra infidelidade então assim como o abismo cresce ele pode diminuir então se eu for infiel isso vai crescendo se eu for fiel isso também vai crescendo mas como eu disse ontem as pessoas querem mudança por mágica lembra oh Jesus quando vai vir a luz me iluminando para minha transformação não vem tudo é treinamento generosidade é treinamento se o casamento está ruim meu Deus como eu vou fazer para reconquistar o coração da minha esposa vou te ajudar quer que eu te ajude todo dia tem uma pilha de louça para você lavar a machão e sensibilizando o que você cauterizou sabe todo mundo vai desconfiar ah vamos orar aqui no almoço vão olhar para você assim dez anos de negligência sabe ninguém vai aplaudir sua mudança vai ficar todo mundo desconfiado ela vai dizer o que ele quer não precisa chegar em casa também sabe oh eu mudei não pequenas atitudes diárias uma louça um desculpa bom dia ô meu filho posso abençoar sua vida antes de ser para a escola aí vai crescendo entende qual é a dificuldade que a gente acha que esse entendeu bum e a gente vai oh agora eu sou espiritual não são decisões diárias a gente tem a parceria do cansaço eu e Keyla entendeu olhei e ela aí eu falei vai para o quarto ou quando meu TDAH meu autismo está lá na lua e ela vê que eu já estou o zóio tremendo ela vai para o quarto aí a gente entra para o quarto liga o ar condicionado fecha a porta joga o edredom para cima e o outro se responsabiliza pelo caos lá fora quatro meninas e quatro cachorros e a gente não tem hora para fazer isso eu olho para ela ela está assim meio dia aí eu falei vai-te embora vai para o quarto dou banho nos meninos damos comida temos uma funcionária bota o uniforme geralmente a gente faz isso à tarde aí vai para a cama o outro fica lá de dia cinco horas seis horas dormindo quando sai do quarto um sorrisão entendeu minha igreja é meu lar tipo eu sou coberto nas minhas vulnerabilidades homem e mulher lembra lá Gênesis 2.24 homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam casamento é lugar de nudez figurada e literal é lugar onde somos o que somos sem medo de sermos feridos censurados é o lugar da nossa melhor e pior versão e o outro faz o que e o amor espia uma multidão de pecados o amor cobre uma multidão de pecados porque só um adorador vai ser sensível às necessidades do cônjuge um avarento não vai ser um homem que dinheiro 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 ele nunca vai deixar a mulher dele sair só que a frase preferida dele é mulher minha não sai sozinha mas um adorador vai dizer quer quanto filha vai te embora um dia minha esposa saiu com as mohas da igreja dez horas e chegou cinco os maridos quase infartam tudo querendo sair da igreja eu falei espere um dia pra ver o resultado macho deixa de precipitar me liga amanhã tô aqui cuidando das minhas crianças eu acho um absurdo pastor autorizar a esposa dele chamar as mohas da igreja aqui ó três horas da manhã minha mulher não chegou eu falei relaxa macho tá desconfiado de quê porque os homens são assim os homens acham que as mulheres vão fazer sozinhas o que eles acham que eles são capazes de fazer sozinhos então o homem não tem medo da mulher tem medo dele mesmo porque ele sabe que ele não é digno de confiança ele só é fiel vigiado e ele acha que a mulher dele vai ser infiel porque não tá sendo vigiado eu confio em mim irmão sou o melhor marido do Brasil é tem né você também né na sua visão eu sou top irmão perguntaram pra mim quando o senhor soube que seria aquela seria a mulher da sua vida aí eu respondi sem nenhuma arrogância tá sou jogador cara irmão sou discípulo de Jesus aí eu falei bem assim quando eu decidi ser o melhor marido pra qualquer mulher que passasse na minha vida então a Keila tem um privilégio qual o privilégio eu amo Jesus tá bom então eu vou ter medo da Keila por quê tenho nada sou o melhor que eu posso ser qualquer coisa que ela fizer de mal e infiel decisão dela ela não tem em mim nenhum motivo pra fazer e os caras no outro dia tudo arrependido porque as mulheres voltaram tudo aleluiada pra casa tudo assim só jogando a alcinha do vestido vai que é tua Tafarel aí o cara perguntou o que aconteceu o que é isso 20 anos de casamento eu nunca tive uma manhã tão produtiva aí eu falei bem assim amando a esposa como Cristo amou a igreja irmão só isso porque eu falei bem assim aí eu preguei sobre isso vamos desenhar isso aqui alguns homens da igreja deram as suas mulheres o espaço delas existirem como mulheres elas tiveram um momento que elas não eram mães elas não eram esposas elas não eram crentes elas só eram mulheres porque o homem precisa do futebol do UFC jogar bola dar tiro gritar gol porque ele tem que lembrar que ele é gente senão ele enlouquece as mulheres também porque por isso tantas mulheres adoecidas na igreja está todo mundo esquecendo da sua individualidade humana então a minha esposa ela viveu aquelas sete horas com as irmãs sem ser mãe sem ser esposa sem ser a mulher do Anderson Silva olha que pressão irmão ser minha esposa minha esposa já teve carro fechado a gente já foi ameaçado de morte pro pastor pedófilo ela chegou chorando se for pra morrer tem que morrer todo mundo de uma vez eu falei como? o que eu posso fazer Keila? você decidiu casar com o cara errado eu não vou baixar a guarda pra pastor vagabundo nem a pau morremos bem a gente morre e o anjo já está de pé pra receber nós imagina a pressão psicológica que uma mulher tipo assim ela acorda dizendo qual a treta do dia do meu marido com quem ele brigou hoje aí eu respeito a individualidade dela então ela estava careca foi cantada a garçonete era lésbica queria namorar ela as irmãs riam pastora a mulher quer ficar com a senhora deixaram irmão todos os demônios na mesa então quando voltam voltam com sorrisão dizendo pro marido o que? obrigado por isso que eu falei ontem percebe que a crise conjugal nada tem a ver com o diabo tem a ver com negligência falta de humanidade não pra piorar nem falei essa quando ela chega foram pro outback num shopping lá os irmãos da igreja eles podem oh os gostosinhos pode chegou lá cinco irmãos da igreja os boys da madrugada aí os machão ativa já procura o pastor aí não acha oi pastora tudo bem? tudo cadê o pastor? senhora? cara dura eles estavam sós e as mulheres dele mas mulheres da igreja não podiam estar sós olha aqui a mente masculina evangélica aí aqui ela falou ele está em casa cuidando das crianças irmão na hora ela falou assim meu bem tinha que ver era o irmão negão lá da igreja ele ficou branco senhor em casa cuidando das crianças é meu filho hoje é meu dia então quando me perguntam como aprofundar a relação eu falo lava a louça macho humaniza a relação nada tem a ver de espiritual é isso isso é fruto de que? de adoração se eu percebo que minha esposa está esgotada destruída sabotada sem uma autoimagem resgatada sabe? sem investimento para a autoestima dela e meu casamento vai entrar em crise como que eu vou botar isso na conta espiritual como que eu vou botar isso na conta do diabo e toda vez que eu for adorar eu não sei se você é assim eu sou assim eu não consigo fechar os cômodos da minha vida se uma área da minha vida estiver ruim eu levanto a mão para adorar o Espírito Santo já começa a me acusar pela palavra ô Deus como tu é bom na hora o Espírito Santo fala é acho que eu não sou tão bom ao ponto de te fazer um bom marido aí eu já já desço a mão pastor na hora fica assoviando mas tem crente que é cínico ele grita com a esposa e ó lindo 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 é essa que a esposa olha assim e fala que bexiga é essa acaba quase me bate em casa ou um guri que falou para o pastor Silas Malafaia pastor a gente pode mudar para a igreja por que filho fala que o papai é outro homem ele dá pirulito para a gente ele beija minha mãe ô meu filho por que não mas lá em casa ele grita ele bate na gente ele grita com a minha mãe então eu queria mudar para cá que aqui meu pai é legal então a única maneira da gente resgatar aqueles três pontos que a gente viu em Malaquias relação com Deus relação familiar relação social se a gente entender que Jesus é mediador de superior aliança baseada em superiores promessas e isso não sugere que essa superioridade de aliança da qual Jesus é mediador nos concede apenas privilégios não nos concede também responsabilidades por exemplo eu não entendo mas um cara veio falar de dismo agora no intervalo comigo lá falando disso lei graça tal e esses irmãos tão imaturos ainda em sua teologia e consequentemente seu estilo de vida não consegue perceber que é pior viver em Cristo Jesus não é melhor viver na graça é melhor viver na lei quem não quer obedecer a Deus essencialmente é melhor viver na lei há menos rigor na lei há mais rigor na graça porque a lei é só uma placa a graça é o destino a graça é assim acabou não há mais nada a fazer então se eu estou na graça e não sou quem eu deveria ser o juízo contra mim é mais rigoroso então por exemplo eu trair minha esposa na graça é algo mais sério que Abraão ter tido várias mulheres eu trair a Keira na graça é pior que Salomão ter tido mil mulheres porque irmão Salomão foi conduzido pela aliança eu sou habitado pela aliança transformado pela aliança conduzido pela aliança em tese há uma possibilidade maior de obediência para mim do que para Davi para Salomão para Sansão para Moisés para Abraão para Isaac para Jacó para José para Daniel eu posso ser um crente mais pleno do que eles porque eu estou em Cristo Jesus então eu não entendo como as pessoas conseguem usar a graça de Deus no diminutivo graça de Deus irmão não é diminutivo graça de Deus é aumentativo a graça diz assim quebra a calculadora surpreenda-me agora eu lembrei Jesus disse se vocês fizeram apenas o que foi ordenado chamem a si mesmo de servos inúteis Jesus eu dei o dízimo você é inútil Jesus eu fiz o que o Senhor mandou você é inútil em outras palavras Jesus está dizendo o que surpreenda-me eu te transformei surpreenda-me eleve o nível de excelência se a lei já era excelente cada detalhe do templo do tabernáculo era algo extremamente sério como irmão estamos oferecendo obediência banal a Deus na graça de Jesus não faz sentido para mim então se a gente não entender que Jesus elevou o nosso nível a gente não vai conseguir obedecer os três pontos que eu citei em Malaquias não consigo amar e adorar a Deus não consigo amar e ser exclusivo a minha esposa e família não consigo me compadecer do próximo do irmão e do quarteto da vulnerabilidade aí eu viro o que? uma interrogação eu digo que sou um homem de Deus e viro um uma incógnita o que é ser um homem de Deus se não há nenhuma diferença entre o ímpio e o Anderson eu viro o questionamento do mundo eu viro o silêncio de Deus a igreja evangélica hoje como instituição ela é o silêncio de Deus uma interrogação e o questionamento do mundo que diferença faz ser crente que distinção há entre os que creem e os que não creem você quer ver que é pior viver na na graça vou te provar então se você não quer se aprofundar vá obedecer os dez mandamentos Mateus 5 27 vocês ouviram o que foi dito não cometa dutério mandamento da lei sim ou não eu porém lhes digo quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adutério com ela em seu coração se o olho direito o leva a pecar arranque-o e jogue fora é melhor perder uma parte do corpo que ser ele todo lançado no inferno se a mão direita o leva a pecar corte-a e jogue fora é melhor perder uma parte do corpo do que todo ele ser lançado no inferno é melhor ler ou graça? é melhor ler ou graça? lei a minha mente pode vaguear na lei mas a minha mente não pode vaguear na graça a lei pune o adutério a graça já puniu o sentimento do adutério a graça já puniu o adutério emocional sentimental a lei vai punir o pecado a graça está punindo a construção imaginária do pecado a graça não permite que eu tenha corpo santo e mente impura quantas pessoas dizem eu casei virgem mas você sabia que isso não é pureza em si? porque pureza não diz respeito só a um corpo intacto diz respeito a uma mente intacta e um coração intacto pureza antes de tudo é coração e mente tudo isso herança do berçário ah, sou virgem quantas pessoas se orgulham que bom muito bom não estou dizendo que não é bom é bom olha, casei virgem mas só Deus sabe onde você estava quase subindo pelas paredes o que você pensava então é melhor a lei a lei controla meu comportamento mas a graça transforma o meu coração por isso discussões superficiais são banais porque a graça vai no centro da questão não fica na superfície da questão a graça não fica discutindo se é dinheiro ou alface pra dizimar a graça reconhece que há um problema a ser resolvido e esse problema só vai ser resolvido se tiver mantimento na casa do tesouro acabou ah, dízimo não é pra isso e nem pra aquilo irmão dízimo é pra qualquer coisa que precise ser feita salário de um obreiro salário de um pastor mantimento de uma viúva de um pobre aluguel de uma estrutura pagamento de água de luz compra de microfone de cadeira qualquer coisa que aconteça como consequência da reunião do povo de Deus é um alvo a ser resolvido pela contribuição financeira do povo de Deus então vamos parar de discussão superficial o que é melhor pra você como ovelha um pastor bivocacional que trabalha secular e trabalha na igreja ou um pastor exclusivo na igreja o que é melhor pra amadurecer o povo de Deus pode falar irmão exclusivo 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 ele não vive de luz você trabalha de que? ah sou pastor não de que você trabalha é isso e a gente tem que quebrar isso e os primeiros a quebarem isso são os pastores qual a sua profissão? sou pastor qual a sua profissão? eu sou pastor tem que constranger sou pastor irmão eu trabalho mais que você porque o trabalho espiritual é uma cor você trabalha só com cor me respeita baixa a bola é tem que dar essa dura como assim? qual é o meu trabalho? não é não? trabalho é? o que eu tô fazendo de sexta até amanhã aqui com você em São Paulo é o que? tô me divertindo tô na Disney eu deixei quatro meninos e uma mulher em casa tem um boleto como assim? não é trabalho? não são vocês que pagam meu salário é quem me empregou quem me empregou Jesus não tô cobrando nada de vocês mas eu estou dizendo pra vocês e provando pra vocês que eu tô trabalhando não foi Jesus que disse o trabalhador é digno do seu salário vamos lá vamos lá Jesus é irresponsável ele é irresponsável ele é irresponsável ele chamou os doze homens pra andar com ele sim ou não? cálculo mínimo quanto que é o o ancho lá? a gente comeu lá no no China 33 33 meu amigo é o bife mais espetacular que eu já comi em todas as nações do mundo vou levar isso pra minha vida 33 vamos botar aí vamos ser generoso tá bom? quanto que é uma refeição diária 33 reais vamos dizer que Jesus tomava café almoçava e jantava ele eu só vou botar os 13 a equipe era maior vou só botar os 13 amém? amém? amém 13 vezes 33 429 por dia vezes 30 12 mil 870 por mês só de refeição está aqui? está aqui ou não? vamos ser generosos vamos botar aqui sei lá logística do ministério de Jesus só com comida e translado para as missões 20 mil mês fora cuidar de pobre de órfão que Judas fazia isso ele era o tesoureiro você está aqui? se eu não curar teu egoísmo hoje volta pra igreja mais não volta não fica em casa é se iludir demais tá bom? não precisa abrir só vou te ajudar Lucas evangelho de Lucas capítulo 8 verso 1 diz o seguinte havendo passado esses acontecimentos caminhava Jesus por todos os povoados e cidades proclamando as boas novas do reino de Deus e os 12 estavam com ele e os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças Maria conhecida como Madalena de quem haviam saído sete demônios Joana esposa de Cusa administrador da casa de Herodes Susana e muitas outras essas mulheres cooperavam com o sustento deles com os seus bens acabou o problema onde há cura há gratidão vamos aumentar o problema os 13 Jesus era Deus não tinha família física esposa e filhos ok? todos os 12 tinham família Jesus não chamou esses homens pra virar hippie fazer pulseira e cuspir fogo no semáforo então eu vou aumentar os 20 mil pra 50 porque tinha que mandar comida pro filho que ficou sem a presença do pai igreja sai do berçário a bíblia diz que Judas era o ladrão do ministério de Jesus você só pode roubar o que não pode ser percebido se Jesus era pobre de marredeci com 100 reais na sacola do ministério e Judas roubava irmão você não precisa de tesoureiro pra tomar conta de nada Jesus fala eu não tenho nada e queria te contratar como meu administrador você topa? topa Jesus o que que tem aí? um uma linguiça dois ovos uma banana e um pão duro toma aí conta você não precisa de tesoureiro pra administrar nada eu gosto muito dessas reflexões onde encontraremos alimento pra toda essa multidão a pergunta não é como a pergunta é onde que não havia não há e não haverá nenhum lugar disponível pra alimentar de 15 a 20 mil pessoas imediatamente você só você pode comprar até o grosso vamos no mercado comprar tudo de arroz como a gente cozinha? então como a gente encontra hambúrguer pizza ou um PF pronto pra 15 mil pessoas? não tem como o problema não é como o problema é onde ou seja onde há o evangelho a cura e onde há cura a gratidão e a gratidão é expressa como? e Deus amou o mundo de tal maneira que eu glória e como eu disse no início da pregação só isso só João 3 e 6 resolveria o problema da igreja de egoísmo de avareza de generosidade e da obra do Senhor se a gente aceitar que o amor doa e olha que interessante quem sustentava o ministério de Jesus os homens ou as mulheres acorda varão tu é problemático desde sempre as mulheres estão mais dispostas a Jesus do que os homens são mais fiéis que os homens são mais generosas que os homens são mais existentes que os homens confronta uma mulher numa igreja talvez ela fique confronta um homem pra você ver o mimimi do caba tem mulheres que roubam do marido pra poder dizimar olha só que prejuízo se os homens da igreja levantarem tudo levanta a igreja e a sociedade fizeram uma pesquisa não sei se foi o gospel prime menos de 10% da família vai pra igreja quando a mãe se converte mas 97% da família vai pra igreja quando o pai se converte nós homens estamos atrasando a obra nós homens estamos atrasando o mundo nós homens somos o problema porque fomos criados pra sermos solução só mulher generosa fui curada obrigado 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 Jesus fui curada obrigado Jesus Jesus pode não ter ordenado nenhuma mulher entre os 12 apóstolos mas ele permitiu que a primeira pessoa que o viu ressurreto fosse Maria Madalena e foi ela que saiu doida correndo pra contar a notícia ele ressuscitou então então não haverá triunfo uma igreja sólida robusta triunfante com a gente com essa mente de que a graça é diminutiva o crente que é uma base bíblica pra obedecer menos do que obedeceria se estivesse na lei olha que paradoxo maluco o discípulo de Moisés era fiel e o discípulo da graça que é base bíblica pra ser infiel é muita loucura tipo como eu posso obedecer menos eu estou na graça você quer um exemplo vamos lá se você acha que encarar a graça através da obediência é religiosidade fazer um teste 30 dias 30 não é 30 dias divide 15 15 15 dias você vai ser religioso na ótica do crente da graça é graça tudo é graça então pra ele não temos mais que obedecer porque estamos na graça ok? então vamos fazer o teste 15 dias a gente vai ser crente da graça 15 dias a gente vai ser crente religioso aos olhos do cara da graça então 15 dias você não faz nada você não vai congregar você não vai adorar você não vai ler bíblia você não vai jejuar você não vai contribuir fazer nada ok? e faça a mensuração dos resultados nos outros 15 dias seja religioso dizime oferte contribua ore leia a bíblia jejue aí você volta pra gente comparar os números ou assim ó vamos fazer nós dois você não faz nada eu faço tudo religiosamente aí a gente se encontra pra depois medir resultado opa quem tá assistindo opa ou seja você vai perceber quando a gente é religioso as coincidências são mais frequentes nossa eu dizimei abri uma porta será que é isso? aí vão dizer coincidência nossa aconteceu tal coisa enquanto eu tava orando ô menino bobeira acontece sempre nossa aconteceu tal coisa quando eu tava jejuando tu espiritualiza tudo as coincidências são mais frequentes quando a gente faz aquilo que a bíblia nos ordenou a fazer o que é avivamento gente a gente fala tanto de avivamento só avivamento se a gente reconhecer que tá morto avivamento é devolver vida é literalmente o que significa avivamento voltar a viver então o que é voltar a viver é o crente voltar a obedecer o que é óbvio onde tem um avivamento onde o crente voltou a fazer o que a bíblia mandou ele voltou a congregar ele voltou a orar voltou a adorar voltou a contribuir voltou a frutificar e voltou a testemunhar mas o que pra nós é avivamento idioma ou idioma é isso é um espetáculo religioso mas eu gosto muito do avivamento do país de Gales nenhum aleluiamento o foco do avivamento foi prazer congregacional todo mundo saia do trabalho e corria pra igreja pra ficar 5, 6 horas congregados os bares fecharam porque os maridos voltaram pra casa e as mulheres começaram a andar mais elegantes porque o dinheiro do bar voltou pro lar e as contas começaram a ser pagas os empresários falaram que os calotes que tinham levado as pessoas estavam procurando até pra pagar a dívida com mais de 10 anos de negligência e a gente não chama isso de avivamento o que a gente chama de avivamento espetáculo e o que a bíblia chama de avivamento retorno ao óbvio oh senhor como eu te amo ei Anderson tu tem uma dívida de 10 anos cara tu tá impedindo que o cara diga que a igreja é séria volta lá e paga amém senhor avivamento ô Anderson tu gasta mil reais no bar todo mês tu diz que é crente tua esposa tá negligenciada ô senhor me perdoa aí eu fecho a conta no bar e volto pro lar e mas pra nós não fazíamos esse link hebreus 8 verso 1 o mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus majestoso no céu ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo o santuário construído pelo senhor não por mãos humanas é visto que todo sumo sacerdote deve apresentar ofertas e sacrifícios era necessário que esse sumo sacerdote também apresentasse uma oferta se ele estivesse aqui na terra nem seria sacerdote pois já existem sacerdotes que apresentam ofertas exigidas pela lei o serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação uma sombra das coisas celestiais pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo Deus o advertiu cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhes mostrei aqui no monte agora porém Jesus nosso sumo sacerdote recebeu um ministério superior pois ele é mediador de uma aliança superior baseada em superiores promessas se a primeira aliança fosse perfeita não havia necessidade de outra para substituí-la mas quando Deus viu que o seu povo era culpado disse então olha só gente de fato o escritor de Hebreus provavelmente é o apóstolo Paulo disse se a primeira aliança fosse perfeita ou seja o que aconteceu na lei se o que aconteceu na lei fosse perfeita não era necessário um novo mandamento um novo testamento uma nova aliança da qual Jesus é mediador e sacerdote para sempre não precisamos mais de ritual ele vai fazer uma vez por todas e nos transformar definitivamente então o que acontece em Cristo é muito grave porque não temos que revisitar o sacrifício como o sacerdote do antigo testamento fazia todo ano o sacerdote do antigo testamento tinha que matar o animal como símbolo do perdão a ele e o perdão ao povo o escritor de Hebreus diz Jesus é o cordeiro de Deus e uma vez por todas ele entrou pagou o preço rasgou o véu e nos deu acesso confiadamente a sala do trono somos filho agora o problema é muito maior porque desrespeita a nossa identidade ou somos ou não somos na lei dá para disfarçar porque a lei é comportamento na graça não dá para disfarçar porque a graça é estilo de vida expressão da nossa natureza por exemplo Paulo diz que somos salvos sem obras pela fé Tiago diz que a fé é provada pelas obras e Jesus diz que sem obra ninguém é salvo Mateus 25 ele separa ovelha de bode dizendo que era pobre nu faminto prisioneiro um grupo fez por ele outro grupo não fez então e agora Paulo diz que é sem obra Tiago diz que é com a obra e Jesus diz que é com a obra as obras pelas palavras de Jesus em Mateus 25 definiu salvação você é uma ovelha você é um lobo maldito a parte de mim você não cuidou de mim eu estava preso então olha que coisa grave obras não salvam mas é a expressão da natureza de alguém que foi salvo se eu sou salvo eu sou salvo para produzir ninguém nasce de novo para inutilidade se eu nasci de novo eu nasci de novo para as boas obras por exemplo o texto de Efésios capítulo 2 os caras da graça gostam somos salvos pela fé sem obras lá em Efésios 2 mas é interessante porque o povo acha que é só um verso mas há outros versos adiante onde o apóstolo Paulo diz assim salvos para as práticas de toda boa obra preparada de antemão para nós ou seja todo salvo é salvo sem suas obras para as obras de Jesus aqui Efésios 2 8 vocês são salvos pela graça por meio da fé isso não vem de vocês é uma dádiva de Deus todo cara da hipergraça fala que é isso aqui ah eu não sou dizimista e não importa porque dizmo não salva ah eu não jejuo eu não oro eu não ajudo ninguém isso não tem nada a ver com a minha salvação mas não tem só um verso lindo passa aí pode passar pois somos obra-prima de Deus como a obra-prima de Deus é avarenta como a obra-prima de Deus é egoísta como a obra-prima de Deus é alienada como a obra-prima de Deus diz eu não estou nem aí como a obra-prima de Deus diz não é meu problema eu sou uma obra de arte do artesão eu sou o vaso na mão do oleiro ele investiu o que há de melhor nele para formar o que há de melhor em mim como eu posso ser negligente em algo que é importante para ele criados em Cristo Jesus a fim de realizar as obras que ele de antemão planejou para nós o que precisamos entender somos salvos sem as nossas obras mas somos salvos para as obras dele obras não salvam mas obras são evidência de salvação porque são expressão de natureza eu entrego o que eu sou a gente só dá o que a gente tem a gente só dá o que a gente é por isso que para mim é fácil detectar a neurose de evangélicos tem nada a ver comigo alguém na igreja sabe destruindo pessoas relacionamentos eu sei que nada tem a ver com a gente sabe desvia sai vai tomar um café um açaí deixa a pessoa falando sozinha sabe uma pessoa agressiva violenta rancorosa sabe uma pessoa má conhece um crente mal não é um paradoxal eu como pastor estou cansado disso gente você já veio do mundo mal vim para a igreja para encontrar gente má eu levanto e saio sabe tiver dois pastores brigando na igreja pela liderança eu pego a chave e tome tchau não falta ovelha nesse mundo vou para a praça pregar sabe brigando pelo quem canta melhor quem vai cantar não toma aqui cara o violão vou para a praça vou para a rua vou para a cadeia vou sabe vou para o asilo vou para a creche vou cuidar de viúva de órfão vim para a igreja para brigar por cargo posição crise do crachá já percebeu irmão é só membro bota um crachá no pescoço parece que entra um satanás no irmão por que irmão porque essa pessoa neurótica na igreja sabe que fora da igreja ninguém jamais daria uma chance para ela a igreja dá chance para todo mundo por isso é essa megalomania por isso gente maluca está subindo ao altar porque quer aparecer porque nunca apareceria no mundo o mundo nunca daria uma oportunidade a uma pessoa como ela aí ó chefe do estacionamento acho que o Tiago Brunet pregou lá na nossa igreja uma vez e ele falou isso assim ó ele falou que testemunhou não sei se ele estava mentindo falou que o irmão era um membro qualquer frequentador do culto pastor promoveu ele chefe do estacionamento imagina aqueles coletes imagina irmão nunca teve oportunidade de nada na vida aí o pastor fala irmão vou ordenar você chefe do estacionamento botou o colete aqui nesse colete florescente de led a plaquinha tal a irmão domingo para o carro carro do pastor todo mundo sabe o que é o carro do pastor então por honra vai ter um espacinho na frente da igreja o pastor não precisa andar se o contexto for perigoso o pastor estacionar longe com a família às vezes com o bebê então o carinho prepara a vaga do pastor não que ele é melhor uma honra um respeito aí o irmão bora 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 aí o pastor ei sou eu não importa bora 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 lá no final porque irmão deram a ele sabe evidência aí o pastor eita criei um monstro né superior aliança superior promessa também em nossas responsabilidades muito mais fundamentais do que superficiais mais dentro do que fora aí a palavra de Deus diz está chegando o dia aqui ainda em Hebreus 8 depois do 8 aqui verso 8 está chegando o dia diz o Senhor em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá não será como aliança que fiz com os antepassados quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito não permaneceram fiéis a minha aliança por isso lhes dei as costas diz o Senhor esta é a nova aliança que farei com eles depois daqueles dias porei minhas leis em sua mente e em seu coração serei seu Deus serão meu povo e não será necessário ensinarem aos seus irmãos e parentes dizendo você precisa conhecer o Senhor pois todos me conhecerão do menor até o maior eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados a promessa inicialmente a Israel que se estende aos gentios Deus disse nunca mais será e irmão você precisa fazer isso e aquilo porque o escritor de Hebreus diz que quem nascer de novo estiver disponível ao espírito e a palavra o Senhor diz eu vou colocar a lei na mente eu vou colocar a lei no e do menor até o maior todos me conhecerão todos terão relacionamento comigo e não mais ficarão com placa sinalizadora 50 quilômetros 60 para acelera porque todos vocês saberão o que fazer por isso a gente tem que acabar com a palavra de dízimo e oferta no culto e botar o ofertório na porta da igreja e a contribuição aumentar porque já está em nós se nos treinarmos a isso há uma grande possibilidade de elevarmos o nível de santidade familiar porque a consciência vai ser despertada onde a consciência não a lei o que Paulo disse a Timóteo a lei é para rebelde a lei é para homicida parricida matricida adúltero mentiroso ele diz a lei como fucinheira o salmista diz que a lei é como um chicote nas costas do animal desobediente a lei é porque a gente não tinha nascido de novo a lei é para a gente teimosa a lei pune criminoso então a lei existe para dizer que a gente é culpado mas o foco da lei não é nos transformar Lutero vai falar isso no nascido escravo então quando Deus diz o pecado jaz a porta para Caim cumpre a ti dominá-lo Deus não está dizendo que Caim consegue dominar a lei só está responsabilizando Caim do que ele deve fazer mas ele não vai conseguir porque é impossível para ele Paulo diz no novo testamento que o querer e o realizar depende da ação do Espírito Santo por isso que Paulo fala aos romanos que pela lei só veio o conhecimento do que? do pecado ei Caim o pecado jaz a porta cumpre a ti dominá-lo aí Caim vai tentar aí vai dizer não consigo ah então vem que eu vou te dar a graça o que é a graça de Deus a capacitação do Espírito Santo para a gente conseguir responder a Deus o que ele pediu então a graça não nos livra de Deus a graça nos escraviza voluntariamente é o servo da orelha furada né entendi ah eu sou livre eu não quero ir embora não quero ficar mas o que que está acontecendo tô na graça tchau Jesus uh e ao contrário tô na graça ô Jesus arrebenta com a minha vida eu não sou dizimista mais não toma tudo eu sou teu é Pedro assim ó vou lavar teus pés não senhor tu és Deus não vai lavar não se eu não lavar tu não tem parte comigo não então me lava me dá um banho agora então graça não é pra você fugir de Deus graça é pra você ser escravizado a ele graça é pra você quebrar todas as ressalvas todas as as entrelinhas do seu contrato e se render totalmente a ele então se a gente amadurecer a igreja existe uma grande possibilidade das nossas relações negócios família amadurecer mas por que que a gente tá imaturo lá fora porque a gente tá sustentando a nossa imaturidade aqui meia hora num culto pra falar de dízimo e era meia hora a mais pra gente louvar meia hora a mais pra gente ouvir a palavra mas é um desafio que pastor a gente treme na base tipo ah vamos fazer isso a gente não sabe como vocês vão responder você quer um exemplo primeira reforma que a gente fez na igreja o arquiteto falou que era 33 mil ficou 330 no final que eu falei meu Deus como que eu sobrevivi mas deu certo que é a obra de Deus onde é a obra de Deus ele vai entendeu aí ó só tinha 108 membros na época quando eu fui ver o relatório 8 tava contribuindo 100 não tava eu me irritei tanto aí eu fiz o dízimo no dia deu 4 mil reais o dízimo da noite aí no final eu falei bem assim olha só tem 108 membros nessa igreja e eu descobri diz que só 8 irmãos estão investindo na obra então vamos fazer o seguinte vocês congregam aqui congregamos todos né quem é visitante pode sair culto acabou pode ir embora agora quem é membro você não vai sair daqui não vou ficar na porta ou você liga pra polícia ou você vem aqui me dar um soco e sair não vai sair enquanto não investir na obra ou você fala tô fora da igreja eu não quero consumidor aqui não quero discípulo acho que foi entre 20 e 30 mil que eles ofertaram pra pra obra você ficou feliz extremamente decepcionado e triste aí foi o tema da pregação do domingo seguinte vão embora olha o tema vai embora vamos fechar a igreja vocês não valem nada Edir Macedo existe por causa de vocês vocês merecem mentira manipulação vocês merecem uma falsa igreja um falso ensino um falso mestre vocês são víboras cara a igreja tá sofrendo o pastor tá perdendo a saúde mental pra fazer a obra que é bom pra vocês pros filhos pras crianças pro ensino pra nossa maturidade cara tem 30 mil solto no bolso de vocês que vocês não entregam por amor só entrega na hora da pressão do espancamento da ameaça eu falei eu quero devolver esse dinheiro nem sei se vai fazer bem pra igreja eu tô triste com vocês decepcionado porque assim vamos fazer uma oferta pra missões aí vem o Zé Bonitinho Gosp 50 centavos chega o mas não é as moedinhas da viúva porque se fosse aleluia não é que ele vai sair vai comer um dogão ali um hambúrguer que ele vai pagar cinquentão aí na oferta de missões ele dá 50 centavos ele dá 2 reais agora se vem um Joma aqui pregar sabe eu tô vendo Deus me mostrou tu vai casar o marido vai voltar eu vejo Dubai eu vejo tu nos Estados Unidos eu vejo não sei o que entrega carro entrega até o filho o rim toma Joma meu rim toma meu carro toma meu filho toma meu sapato toma meu celular pra falsa igreja o falso crente dá tudo pro falso profeta o falso crente dá tudo pra verdadeira igreja os verdadeiros pastores o crente não dá nada empurra a gente pra uma sabe um descontrole tão grande que a gente bota uma pressão que a gente não quer colocar e a obra de Deus é voluntária né citei pros homens Davi levantou a oferta pra construir o templo Deus falou que ele não ia construir tinha muito sangue na mão dele Salomão ia construir Davi mandou o povo parar diz olha que interessante a oferta começou sabe com quem? os homens e os chefes das famílias encabeçaram as ofertas homens vocês precisam levantar porque se os homens levantaram as mulheres uau as crianças uau aí veio todo mundo aí Davi falou tá bom já tem demais não antes de tudo ele falou bem assim ó ele foi discursou explicou que ele não poderia construir matou muita gente Salomão ia construir ele diz eu sou o primeiro e a minha oferta é tal quem vem comigo tá escrito quem vem comigo ó aí os homens tá e os chefes das famílias falaram eu tô contigo pastor eu tô contigo rei aí veio todo mundo aí Davi falou ele chorou e falou bem assim calma parem já deu vamos agora adorar aí ele ora diz senhor quem sou eu quem é o meu povo para voluntariamente darmos a ti o que já te pertence deveria ser assim o ofertório na entrada e o pastor falar tá bom gente misericórdia tem dinheiro demais na conta da igreja dá pra pagar a estrutura dá pra ampliar a estrutura dá pra cuidar do ófão da viúva calma vamos aqui mandar pra África vamos mandar pra outra igreja deveria ser isso mas a gente tá sofrendo de ter que explicar o óbvio pra um povo de coração duro aí o povo vem pedindo pra gente orar pelo casamento sendo que essa crise de egoísmo que tá afetando lá se eu não cuido aqui eu não vou cuidar lá se eu não tenho compaixão aqui eu não vou ter compaixão lá se eu não cuido da casa do senhor eu não vou cuidar da minha casa se eu não cuido da obra da igreja eu não vou cuidar da minha família com excelência é simples assim irmão um péssimo marido simplesmente é um péssimo crente essa é a conexão não há que florear pavão o péssimo marido é um péssimo crente ele só tá causando danos a sua casa porque está atrasando a obra da igreja é simples só faça essa reflexão tudo que não funciona na sua vida só olha pra base a base é a sua avareza e aqui eu encerro a única pessoa capaz de disputar com Jesus biblicamente se chama dinheiro ninguém foi chamado de senhor o pecado não foi chamado de senhor satanás não foi chamado de senhor a única pessoa depois de Jesus chamada de senhor é o dinheiro e ele é tão forte que ele virou uma personalidade maligna chamada mamon ele tem vida própria se o dinheiro não tem objetivo ele vira um demônio a te devorar e o migrador cortador e devorador pode não ser mais o gafanhoto mas é o ego ah meu afone é 10 mas já tá o 14 aí entende tipo assim coloco na obra mas não funciona o 10 o 14 é uma bênção amém mas tipo tá podendo é celular e a função da Apple é te deixar ansioso a cada lançamento quem é o gafanhoto ah o tênis ah lançaram de 430 mola tudo envelhece temos que comprar o bom porque funciona vai durar mais a gente compra o bom porque funciona não compramos o bom pela carência pela orfandade pra provar nada é o bom pelo bom o melhor carro não vai ter um caso de amor com a oficina mas não é o melhor carro melhor roupa melhor calçado melhor calça a gente compra o melhor porque dura mais porque que a gente vai comprar um tênis de mil e não um tênis de cem não porque a gente quer ser o bonitão vai durar mais mas se vai durar mais porque tá ansioso toda vez pra comprar um novo quando lança carros envelhecem na minha época de garoto meu sonho era um tempra ou um golfe eu olho hoje pro tempra e diz tudo passa menos a palavra do senhor tá acabado hein véi então meu carro dos sonhos hoje é um carro velho amanhã e a única coisa que não vai passar é a palavra de Deus e a minha obediência a ele mas é treinamento porque não é fácil vai vir você vai ficar tremendo mesmo eu quero mas olha só ah pastor então você tá dizendo que eu não posso pode irmão se você tiver como tiver tristinho é bom ficar triste em Dubai nas Bahamas ali no Chile Chile é top porque tem quase no mesmo espaço geográfico a praia de um lado e as montanhas com neve do outro vai chorar lá no Chile mas porém contudo todavia um crente só usufrui sua liberdade seu direito de liberdade quando as suas funções com o reino de Deus estão cumpridas nenhum crente tem autorização pra ser feliz em negligência a agenda do seu Deus porque o nosso Deus está em missão e a gente não pode estar em férias enquanto o nosso Deus trabalha cumpri minhas obrigações com meu rei agora eu posso comer meu camarão na praia cuidei do órfão cuidei da viúva cuidei da igreja cuidei da obra do Senhor agora eu posso comprar esse iPhone 14 agora se eu sou feliz as custas da negligência do poder que me salvou será que eu amo? porque agora a gente cerra o amor o amor doa então como eu posso comprar um iPhone 14 e ter irmãos precisando de mim na minha paróquia ter uma viúva sofrendo perto de mim você pode a pergunta é como você vai dormir em paz poder você pode não vai pagar agora vai pagar só quando Jesus voltar porque nem é teu o dinheiro o ar nem é teu nem o pulmão tu acha que é teu eu não consigo viver em paz ser feliz e negligente não dá pra um adorador não dá Céssio Luiz disse assim superficial é um crente que acha que faz algo pra Deus porque tudo aquilo que oferecemos a Deus nada mais é do que um filho presenteando ao pai no dia dos pais com o dinheiro do pai ó Deus eu sou fiel pra um crente maduro sou nada é só um símbolo da minha rendição tudo é dele tudo é dele minha inteligência minha capacidade de trabalhar meu dom minha vocação minha família a esposa tá comigo mas é filha dele os filhos estão comigo mas são filhos dele o carro tá comigo mas ele deu a inteligência pra tudo eu já chorei irmão vendo o Espírito Santo agindo na fralda descartável pastoranos oxi tecnologia é fruto do dom que Deus deu ao homem mesmo que o homem não glorifique irmão nossas avós lavavam fralda de pano imagina eu tenho quatro filhos irmão cocô toda hora imagina era de pano com um o brochezinho capaz de furar o bebê se você botasse errado sabe aí hoje você um dia fui trocar a fralda do meu menino e comecei a chorar tipo ô Espírito Santo obrigado pelo dom que cedeu a humanidade que é o que inteligência carrinho de bebê caramba nada é nosso o homem acha que é dele mas quem disse haja quem disse o próprio filósofo que diz que Deus estava morto morreu louco não tem como desafiar Jová e triunfar Nietzsche morreu louco com um cranco no cérebro morreu gritando dizendo que era Jesus não tem como se desafiar o filho de Deus e sair vencedor por que cansei desse Nietzsche falar que eu estou morto desliga o disjuntor dele desliga o disjuntor do Nietzsche tem um imperador lá em Atos que não deu glória a Deus foi comido pelos vermes tem hora que Deus fala não fui com a cara desse fulano desliga o ar dele por isso que a Bíblia diz hoje a gente está aqui e amanhã não sabemos então eu não quero morrer com dívida com Jesus sabe ser crente e negligente é me endividar parábola dos talentos recebi não multipliquei aí vou chegar lá dizendo que amo e ele vai dizer rapaz tem mais débito do que crédito aqui deveria ter amado não amou deveria ter servido não serviu deveria ter frutificado não frutificou ô Anderson aí fica difícil você provar que me ama aleluia amém ou ai de mim e ai de mim fica de pé vamos orar a ver a ver Obrigado.